Oi gente, bom dia! Domingo cedinho, eu já tô aqui, ó, cuidando das meninas. Vocês lembram, pessoal, dessa paraguaense que eu coloquei nesse vaso aqui? Coloquei três mudas, olha gente, essas três mudas e algumas folhinhas ali. As mudas já cresceram, estão viradas pra lá, direcionadas pra onde vem mais claridade, né? Porque ela fica parte no sombrite e parte pra fora. E ela já tá assim, gente, toda linda, toda maravilhosa. Então eu vou mostrar essa daqui, olha só, isso aqui tudo é brotinho que tá nascendo. Isso aqui não é brotinho não, é de folhinha, é mudinha de folha. Não nasceu assim do pezinho que já tinha ali não, mas tá toda linda, gente, olha. Então, pessoal, antes de começar, de terminar o vídeo, né, de continuar aqui, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixar um joinha pra mim e ficar comigo até o final, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos passar agora aqui, ó, pra minha Francesca, o balde bronze, gente. Ela é total, ele, né, ele é totalmente bronzeado, pessoal. Olha só que cor linda. Desde a época que eu coloquei aqui, ele aqui, nessa parte do meu terraço, que é fora do sombrite, ele pegou todo o sol do verão e ele ficou com essa cor linda de bronze, né, ele tem um bronzeado muito bonito. E agora, com esse sol mais fraco, então, parece que ele tá mais bonito ainda, porque tá com esse mix de cores, né, tá a cor bronze, tá um marronzinho, tá um verde mais clarinho das folhinhas que estão nascendo, tá um verde mais escuro, tá uma coisa de louco, gente, tá uma coisa de louco. Ele tá sempre nascendo brotinhos novos, né, tá sempre nascendo brotinhos novos, caem algumas folhinhas, caem sim, até porque elas murcham, né, mais facilidade, porque ficou muito no sol, mas tá sempre bonito, gente, sempre nascendo folhinha nova. Então, aqui, ó, essa daqui é uma que secou, tá vendo? E eu procuro sempre tirar, pessoal, sempre que eu vejo alguma folhinha seca, né, eu vou e tiro. Mas ele é muito lindo, eu vou dar uma borrifadinha aqui agora, ó, pra refrescar, porque tá de manhã cedo, então não tem problema, né, de eu molhar as folhinhas agora na parte da manhã, o sol é bem mais fraco, tá bem cedinho ainda mesmo, gente, porque quando o sol tá muito forte, a gente não pode molhar as folhinhas, né, pessoal, porque fica a agulha empossada, assim, e pode queimar as folhas, mas o sol cedinho não tem problema, não. Até porque ela escorrega, né, na francesco balde. Agora, nas equeverias, nem pensar, pessoal, de fazer isso, molhar as folhinhas das equeverias no sol, nem pensar, porque queima. Olha, gente, tá muito lindo, ele ama, é a paraguaense, a francesco balde, eu sempre molho as folhas, sempre eu molho o substrato e molho as folhas, porque ela adora, adora ficar assim, com a folhinha toda refrescadinha. Muito lindo, eu gosto muito, sabe, gente, pra quem quer começar, é uma suculenta de superfácil cultivo, ela se adapta bem tanto na sombra quanto no sol. A paraguaense é a mesma coisa, gente, olha, pegando mais sombra, ela fica assim, ó, com essa corzinha mais clarinha, e se colocar lá no sol, ela vai ficar mais escurinha, fica até com um tomzinho de rosa, ela fica até com um tom meio rosadinho, se ela pegar mais sol, a paraguaense. Agora, a francesco balde, quando o sol é muito forte, ela fica bronze, e quando o sol é mais fraquinho, ela também fica rosadinha. É muito linda, elas vão trocando, né, a coloração, é uma coisa incrível. O que o sol faz nessas plantinhas, é uma coisa de louco, gente. Então tá aí, pessoal, pra vocês verem, os dois vasinhos são iguais, e estão aqui, ó, esse aqui fica totalmente fora do sombrite, por isso que ela tá assim, e a paraguaense fica debaixo do sombrite, só que pega o sol todo assim, né, na parte da tarde, porque ele vai descendo, aí vai entrando por ali, por aquele cantinho. Tá aí, pessoal, vocês gostaram? Fala pra mim aí, nos comentários, o que vocês acharam. Tá vendo? Ficam essas bolinhas assim, ó, de água, aí eu vou tirar. Olha a delicadeza da pessoa. Mas as folhinhas são bem durinhas, bem grudadinhas, elas não caem fácil, pessoal, não caem. Pelo menos dessa minha aqui, ó, eu posso balançar, balançar, tá vendo? Pra tirar a água, e as folhinhas não caem não, gente. Porque tem plantinhas que só da gente encostar, né, tipo a Sedum Bronze, né, se a gente encostar um pouquinho, ela já cai. Agora, as minhas frontinhas com balde não são assim, não. Pessoal, eu vou passar aqui agora, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês as minhas flores de maio, que a amiga aqui do canal Karen, Karen Silva, ela já tinha me pedido pra mostrar um tempão. Então tá aí, amiga, olha só. Elas estão bem, estão bonitas. Quer dizer, elas não estão, assim, tão bonitas, porque elas sentindo um pouco, né, o período que eu fiquei fora, que ela ficou com pouca água, né, não sei o que aconteceu com ela, mas elas estão botando brotinho de flores, ó. Elas estão sempre, gente, o ano inteiro tá sempre nascendo um botãozinho ou outro. Ela ainda não encheu totalmente, assim, de flores, ainda não, mas pode ser que ela agora venha a encher. Essa daqui, gente, era a branca, que agora ela ficou meio arrosada, os botões. Vocês estão vendo essas manchinhas aqui, pessoal? Isso aqui é adubo de orquídea. É adubo de orquídea. Porque ultimamente eu tenho colocado só o chazinho de farinha de osso nelas, né? Mas quando sobra o adubo de orquídeas, e há 15 dias atrás eu adubei e sobrou, eu coloquei nelas o floração. Porque antigamente eu colocava, eu sempre colocava nelas o adubo de orquídeas, como eu também colocava há muito tempo atrás nas minhas suculentas. Eu não gostava era de estragar o adubo, entendeu? Então, quando sobrava, eu colocava nas flores de mar. Então, essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, ó, foi o adubo da orquídea, tá bom, gente? Essa daqui que é a rosa, tá? Olha, essa daqui que é a rosa. Também já tá nascendo o botãozinho. Tá vendo, Karen? Tá nascendo o botãozinho. E ela sofreu muito. Ela sofreu muito no verão aqui, porque ela pegava sol, assim, na lateral, sol direto. E ela ficou até assim, ó, queimadinha. Tá vendo? Ela perdeu algumas folhinhas desse lado. Mas ela sobreviveu, gente. Sobreviveu. E tá toda linda, ó. Tá toda verdinha, colocando vários botõezinhos. Tá muito bonita. Então, olha só, tá vendo? Eu tô dando pro botãozinho abrir. Quando eu abrir as florzinhas, eu volto pra mostrar pra vocês. Essa daqui, gente, é aquela... Lembra que eu tinha falado que tinha caído do outro vazinho que tá aqui também? Então, elas caíram. Aí eu vi no chão, peguei e plantei elas nesse vazinho aqui, ó. Foram três pedaços. E tá aí, gente. Já tá nascendo até um botãozinho aqui na pontinha. Deixa eu ver onde é que tá pra mostrar pra vocês. Olha, tá aqui, gente. Olha, tá vendo? Já tá nascendo até um botãozinho ali, ó. E tá aí, gente. Tá sobrevivendo, viu? Não melou. Quando eu vi no chão, né? Que tava no chão, eu falei assim, pronto, morreu. Mas aí eu não bobei, não, gente. Eu peguei e plantei nesse vazinho, ó. E ela tá aí, ó. Cheia de raizinha que ela soltou. E tá aí sobrevivendo. Quando ela aumentar e crescer mais, eu passo pra um vazinho maior. E coloco ela ali na parede novamente, né? Pra ficar igualzinho às outras. Tá aí, olha. Toda lindinha, gente. Né? Sobrevivente. Então, sobrevivendo ao calor aqui do rio. É, esse aqui é um arranjozinho que eu fiz, pessoal. Eu peguei algumas mudinhas pra mim. E coloquei aqui nesse... Nessa cuiazinha, né? Então, eu coloquei essa... Eu acho que é uma Orostak. Eu não sei como fala, gente. Eu vou deixar escrito o nome aqui, tá? Ela tem a... Ela é bem uma rosinha. Essa daqui é a McDougall. Essa daqui é a Senésio Crassissimos. Eu adoro essa plantinha. E essa daqui é uma sempre vivo. Eu coloquei uma aqui e eu coloquei uma ali do outro lado. Tá vendo, pessoal? Olha, eu vou afastar aqui. Coloquei duas sempre vivo. Porque elas crescem, né? E eu deixei até assim, o vaso assim, espaçadinho, né? Pra ver se elas crescem e enchem os vazinhos. São plantinhas lindas que eu gosto muito. Essa Orostak aqui, ela tem formato de rosinha. Mais do que aquela minha outra. Que fica ali no corredor. Eu acho ela linda, gente. Eu não tinha dessa ainda. Então, eu consegui duas mudinhas bem pequenininhas pra mim. Vamos ver. Ela já tá nascendo rositinha ali do lado, ó. Ela já deu filhotinho ali do lado. Tá vendo, gente? Muito fofa. Eu acho ela muito linda. Eu vou deixar o nome aqui escrito pra vocês. Porque agora eu não tô me lembrando. Eu sei que é uma Orostak ou Orostache. Sei lá como fala, gente. Tá? Como queiram. Tá linda, né, pessoal? Vocês gostaram? Me diz aí. Eu acho uma fofa. Agora eu vou passar aqui pra esse, gente. Esse foi a surpresa do dia. Eu vim aqui pra molhar minha pucã. E eu vi bem essa arte floral, né? Esse meu aloe pepe. Ele ficava aqui no muro, né? Esse muritinho que eu tenho aqui em cima. Pegando sol. Muito sol. Eu pegava o sol a tarde inteira. Mas agora que eu vi a arte floral, eu coloquei ele aqui pra baixo. Coloquei ele aqui em cima do vazinho da minha pucã. E pra ver. Porque assim, ele cresceu, mas não cresceu muito. Não, ele nem cresceu muito. Ele botou várias folhinhas novas. Mas assim, de tamanho, de largura, ele não aumentou muito, não. Ele só botou várias folhinhas novas. E agora colocou essa hastezinha aqui. Aí quando a florzinha abriu, eu mostro pra vocês. Tô toda contente, gente. Eu acho essa plantinha tão bonitinha. Eu acho ela uma fofa. Aí agora eu vou deixar ela aqui. Que ela pega só o sol da manhã. Não pega o sol da tarde. E aqui no vazinho da pucã. Olha, essa pucã eu comprei em 2015. Gente, ela não tava dando flor. E quando eu cheguei de viagem, pessoal, ela tava totalmente seca. Com as folhinhas todas secas. Eu pensei que ela tava morta. Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma poda nela. Eu já tirei todas as folhinhas secas. Olha, gente. Um bichinho aqui, tá vendo? Eu tava... É um percevejo. Eu tava bem achando que era uma joaninha. É um percevejo disfarçado de joaninha. Ele tá tentando me enganar, pessoal. Olha só. Eu vou tirar ele daqui. Eu não vou deixar ele aqui, não, gente. Porque sei lá se ele pode comer as folhinhas, né? Da minha plantinha. Tirar ele daqui. Mas aí, pessoal, conforme eu tava falando, eu fiz a poda, né? Aí, alguns dias depois, acho que uns 5 ou 6 dias depois, começaram a brotar as folhinhas novas. E nasceram essas florzinhas. Eu acho que ela sofreu um estresse hídrico, né? Porque ela ficou uma semana, uma semana muito quente, torrando aqui no sol, num vaso, né? Sem água. Foi aquela semana que meu filho não pôde vir, né? Vocês lembram que eu comentei, então? Aí, provavelmente, ela achou que ia morrer. Soltou essas florzinhas aí, né? Que é pra dar frutinhos. Mas, com certeza, não vão vingar. Porque a primeira florada nunca vinga. E é isso, gente. A natureza é muito sábia. Pessoal, então, o vídeo hoje era esse, tá? Eu vou parando, então, por aqui. Vou desejar pra vocês um ótimo domingo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Beijinhos.